Um homem que sobreviveu ao acidente de ônibus da BR-070 diz que sabia que o transporte era clandestino, que tinha até rato dentro do ônibus e que o motorista pediu para os passageiros mentirem sobre uma possível troca de automóvel no trajeto. Olha essa história. A irmã da Maria de Lourdes foi uma das vítimas do acidente. Ela estava vindo no Maranhão para fazer um check-up aqui em Brasília. Durante a manobra do ônibus, ela caiu numa vala e bateu a cabeça. Está na sala vermelha do Hospital de Ceilândia em observação. Mesmo sabendo que o veículo que a irmã embarcou era clandestino, ela diz que foi um susto para a família. Fiquei muito chocada, né? Muito chocada. Cheguei a pensar até que ela tinha perdido a vida, porque foi um acidente muito trágico, né? Muita gente, muito óbito, né? E ela foi a última a ser resgatada com vida. Ao lado da irmã estava a vizinha dela, que fazia companhia durante a viagem e acabou morrendo. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. Agora, a Maria espera que a irmã saia logo da unidade de saúde. Ela teve um trauma no rosto, assim. O olho esquerdo dela estava muito comprometido, muito roxo. E ela fez a tomografia e deu uma lesão, parece que, no crânio e outra no abdome. O Misael, ele também estava no ônibus e recebeu auto do Hospital Regional de Ceilândia na tarde desta segunda-feira. Ele chegou ao hospital inconsciente. Ele quebrou os dedos do pé esquerdo e também teve ferimentos pelo corpo inteiro. Ele bateu a cabeça durante o acidente. Misael, apesar de ter recebido alta na tarde desta segunda, o senhor continua com bastante dor? Continuo com bastante dor nas minhas pernas. O senhor lembra o que do acidente? Eu me lembro que, quando chegou em Águas Lindas, desceram muitos passageiros. E o ônibus veio na... Quando chegou no posto policial, o ônibus, a fiscalização parou. E eles pediram nossos documentos tudinho. E eles falaram que era pra gente mentir que a gente ia descer em Itaguatinga, na rodoviária de Itaguatinga. O senhor sabia, então, que o ônibus era clandestino? Sabia. Aliás, tinha até rato dentro do gavetão e tinha umas canas dentro do gavetão. Que eles falaram que tinha levado umas mudanças pro Maranhão. E esse rato tava dentro do fogão. O ônibus que vinha do Maranhão na tarde do último sábado bateu na traseira de uma caminhonete e tombou na BR-070 na altura de Ceilândia. Segundo as investigações, o coletivo foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres constatou que o veículo não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros, estava sem seguro e com os pneus carecas. Ele foi escoltado e iria seguir até a rodoviária de Itaguatinga, onde os passageiros iriam desembarcar. Mas durante o trajeto, o motorista fugiu da escolta e seguiu para a sede da empresa de turismo. No ônibus havia 32 pessoas. 15 ficaram feridas e foram levadas para os hospitais de base Ceilândia e Itaguatinga. O motorista e o pai, dono da empresa, estão presos preventivamente. Pois é, na abertura do programa eu me referi ao veículo, ao ônibus como automóvel. Só me desculpe, eu me confundi aqui. Claro que a gente tá falando de ônibus, ou seja, o termo melhor seria veículos. Então, vamos lá.